Pô, achei chato, hein? Só porque eu ia começar a filmar o vídeo aqui. Parou? Parou. Aí, valeu. Valeu, parça. Ô, não parou. Bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar uma musiquinha. Olá, todo mundo. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Hoje eu vim aqui pra copiar uma maquiagem de uma fanart. Então, eu tenho essa fanart aqui que me mandaram. Quem me mandou essa fanart foi a Saturnine. E eu vou copiar essa maquiagem, porque eu nunca fiz uma maquiagem assim e essa maquiagem tá linda. Bom, é o seguinte. Primeira coisa é que ela tem... Primeiramente, eu queria agradecer a Saturnine por esse desenho lindo. Se você quer ver algumas outras fanartes ou se você quiser me mandar alguma fanart, por favor, me manda lá no Instagram, que eu vou postar nos stories e deixar lá nos destaques. Então, pra Ana Esos não se perder aí, né, menina? Então, vou colocar uma tearinha. Não que isso vai ajudar em alguma coisa, porque a minha franja tá sem chapinha. É, porque eu lavei tudo noxo, então... Me manda no Instagram, eu vou postar nos stories, vou deixar lá nas artes. Mas se você quiser me enviar também por... Não pode ser, né? Por correr, enfim. Eu vou abrir uma caixa postal, mas eu vou demorar um pouquinho pra abrir, porque eu estou em um processo de mudança, meu bem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ela ainda teve a coragem, a audácia de falar que ficou ruim. Foi... Tipo, eu recebo muito desenho lindo de vocês, gente, vocês são demais. Eu amo vocês. Então, eu vou começar com a sobrancelha. A sobrancelha é uma sobrancelha vermelha, mas ela tem uns detalhes que eu nem sei se nem vou conseguir ouvir, porque... Mas é uns detalhes de... De teia de aranha. Então, eu vou tentar fazer a sobrancelha vermelha primeiro, e depois os detalhes de teia de aranha, né? Então, eu vou usar batom líquido vermelho pra isso. Poderia usar, tipo, o creme, que eu vou usar pra fazer as teias, mas eu prefiro usar o batom líquido. Não tá exatamente igual a que ela fez, que ela faz uma sobrancelha um pouco mais... Como pode dizer? Acho que é quadrada a palavra. Já é difícil fazer a sobrancelha. Aí, é mais difícil ainda quando você tá tentando copiar a sobrancelha de um desenho, você tá tentando fazer simétrica nos dois olhos. Aí, eu pedi pra... Isso aqui está longe da simetria, né? Ela fez a minha sobrancelha tão simétrica, acho que eu vou pedir pra ela vir fazer a minha sobrancelha aqui. Porque agora, eu tava vendo maquiagens antigas minhas, e vendo as minhas sobrancelhas, e eu fiquei com um pouquinho de vergonha ali, é de mim mesmo. É normal, né, gente? Maquiagem, ela é evolução, né? É uma evolução natural. Hoje, eu ando bem mais chata com as minhas sobrancelhas do que eu andava uns meses atrás. Eu tô falando de meses mesmo. Gente, vocês sabiam que dia 20 de junho foi o dia mundial da capivara? De acordo com minha pessoa? É porque eu postei um mini vídeo no Instagram, falando sobre... Tipo, passando iluminador, só que eu tava fazendo a carinha de capivara de felicidade. E aí, todo mundo começou a me mandar foto, e aí quando eu vi, eu só tava recebendo stories de gente fazendo capivara. Eu fiquei super assustada, mas eu fui repostando quem eu consegui. E dia 20 de junho foi o dia mundial da capivara. Ou eu posso fazer até dia 20 de todos os meses, assim. Dia 20, dia da capivara. Me mandem essas capivaras. Cadê? Tá lá embaixo, eu não vou pegar. Eu vou usar outro corretivo, porque eu não vou pegar meu corretivo lá embaixo. Então, vamos lá. Vamos fazer um zoinho legal aí. Ela me fez com um cut crease meio puxado pro marrom, assim, que eu curti bastante. Então, pra isso, eu vou usar essa paleta aqui da Divis Place, né? Que eu usei ela faz pouco tempo. E aí, eu gostei dessa paleta. Então, eu vou pegar a cor Zobo, que é um marrom quente mais puxado pro neutro. E eu vou passar aqui no meu coco. Aí, eu vou usar esse aqui, que é o Ada, né? Que ele é mais puxado pro vermelho. Mas, ele é bem quente, assim. Tô usando as cores que ela colocou aqui no meu olho, entendeu? Eu não sou a maior fã de maquiagem quente. Na verdade, eu não gosto mesmo. Mas, ultimamente, eu ando experimentando com esse tipo de maquiagem, né? Porque essa paleta, ela tem bastante tom quente. Então, eu ando experimentando, né, gente? Às vezes, a vida é assim mesmo. Tô fazendo que nem as blogueiras mesmo, né? Que usa vários tons. Uma mesma maquiagem pra ficar parecendo tudo uma maçarota de coisas. Ai, mas é isso mesmo. Tá, ai, tem um delineado também. Mas, esse desenho que ela fez é, tipo, muito detalhado, muito lindo. Gente, eu adoro esse negócio do Spotify, que se você estiver conectado na mesma rede de... Se você estiver conectado na mesma rede de Wi-Fi, você consegue, tipo, usar o seu celular como controle remoto pra tocar no computador. Eu acho isso o máximo! Isso é muito bom! Então, eu vou trocar de playlist. Vou colocar... Eu quero colocar uma animada. Eu vou colocar essa aqui, que é a Old Body Gold, gente. Vocês que começaram a me seguir, é... Há um tempinho atrás, vocês lembram dessa playlist. É a Aleatórias Nosso Erótico. E o legal do Spotify Pago é que, tipo assim, você pode oferecer o seu apoio pras bandas sem precisar ficar comprando CD, né? CD virou mais uma coisa de colecionador do que, né? Mas CD é bem mais colecionador do que, tipo... É muito mais fácil você entrar numa plataforma eletrônica, comprar um... Pagar um Spotify Premium e apoiar todas as bandas que você gosta, né? Ajuda bastante. Também produção de música e principalmente de CD sai muito caro. Aí, ó, já fiz os dois olhos. Agora eu vou pegar esse pincel aqui, que ele é um pincel de boca, tá? Mas eu gosto muito dele pra fazer isso que eu vou fazer agora, que é a metal cut crease. E pra isso eu vou usar o coetivo da Natura, mas eu vou usar o tom mais claro. Tem gente que pega e coloca o coetivo assim, olha pra cima e marca. Mas eu não gostei muito dessa técnica, não. Então eu tô só, tipo, passando com ele. Uuuuh! Você tá vindo, hein? Monstro tá saindo da jaula, hein, gente? Gente, esfumando aqui o coetivo. Casualmente. Au. 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 Gente, eu tô... Eu tô muito estranha desse jeito, né? Vamos arrumar isso. Vou usar aqui, ó, esse pozinho aqui, ó. Porque pelo que eu estou vendo, não há nenhum trabalho de sombra. Então eu vou passar só um pozinho mesmo. Porque ainda temos muito trabalho a fazer. Você acha que acabou? Minha filha, ela faz maquiagem muito melhor do que eu. O que tem de coisa aqui pra fazer? Agora a gente vai fazer um delineadão. E para isso eu vou precisar pegar o meu delineador. Que... Tá lá embaixo, eu vou ter que descer pra ir buscar. Voltamos à programação normal. Porque agora os chakras se alinharam. Tava um pouco desalinhado, tá, meninas? Porque minhas maquiagens essenciais. Tava tudo aqui nessa bolsinha. Porque eu saí ontem aí e achei que ia ficar muito tempo fora de casa e ia precisar passar maquiagem. Mas não preciso. Agora vamos fazer um delineadão. Eu tenho que fazer um delineado bem grosso. Mas eu tenho que ter um pouquinho de espaço pra fazer um delineado vermelho que ela colocou bem aqui na parte de cima. Por quê? Porque a Saturnine, ela é um gênio, né, pessoal? Ela é um gênio da maquiagem, né? Então vamos lá. Ó, o delineado tá bonito, hein? Não vai estragar. Vai ficar assim. Aí, como... Gente, é assim. Quando eu vou fazer um delineado, eu uso pelo menos dois delineadores diferentes pra fazer. Eu uso esse aqui em caneta da minha make. Mas, assim, pode variar, tá? Eu uso em canetas que eu uso. Normalmente eu uso esse em caneta da minha make. O meu preferido é o da Belly Angel, mas eu tô curtindo bastante da minha make também. Eu sempre uso o delineador mais fininho pra fazer, tipo... A base do delineado. Ou uso esse aqui que era da New Chic, que agora eu não tô achando mais em lugar nenhum. Então quem achar, por favor, me avisa. Porque a minha vida sem esse delineador tá incompleta. Tá? E aí eu uso um delineador de acabamento mate. No caso, eu vou usar esse aqui da NYC, mas eu posso usar esse aqui. Quando eu quero longa duração, eu uso esse aqui da Vivai. Quando esse aqui tá mais fácil, eu uso esse. Enfim. Depende muito do que eu quero. Se eu acho que eu vou chorar ou tomar chuva, eu sempre uso esse aqui. Então... Aí você acha que acabou a rouba. Não acabou a rouba. Na verdade, está um pouco longe de acabar a rouba. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou usar um dos meus pincéis fininhos. Eu tenho dois. E eu vou usar os dois nessa maquiagem, porque essa maquiagem, ela exige muitos detalhes. Então eu vou usar um dos meus pincéis fininhos com um pouco de batom vermelho e líquido. E eu vou fazer uma linha em cima do meu delineador. Que eu já tinha feito em cima do delineador preto. Eu vou fazer uma linha em cima do delineador preto. Esse pincel... Esses pincéis aqui, eles são perfeitos pra vocês que querem trabalhar trabalhos mais detalhados, mas eles também são bons pra vocês que têm olho pequeno. Então eu recomendo, tá? E aí eu vou fazer aqui uma linha que vai sair do meu canto interno e ela vai até quase o final do meu delineador. Eu gosto desse tipo de coisa, porque é bem desafiador, assim. Só que eu acho que... A linha tá boa. Acho que eu só vou preferir engrossar mais. Que isso ficou. Agora eu vou voltar no meu delineador. É, eu vou meio que reforçar com preto esse cut feed, né? Aí eu vou pegar um pouquinho de sombra preta. Gente, estamos quase lá, hein? Quase lá! Agora eu vou pegar aquele meu pincel. Lembra que eu falei pra você que eu já... Então... Poderia limpar? Poderia, claro que eu poderia. Mas tô com preguiça. Mas... Cara, é o seguinte. Tenho, tenho as de aranha desenhadas no arco da minha sobrancelha. Mas tem um porém, Saturnine. Por mais que você seja super talentosa e manja fazer essas coisas mais artísticas, o Rubilene que vos fala não tem esse talento. Então, o Rubilene que vos fala vai ter que ir na famosa cara e coragem. E existe, Saturnine, uma probabilidade muito grande de dar errado essa parte. E é o que mais me assusta. Ai, meu Deus, eu tenho... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Acabou. Acabou, gente. Eu já peço desculpas pra vocês, porque eu vou estragar uma maquiagem linda. 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 Vou tentar, tipo, colocar na frente. Tá, agora tá fácil, agora tá fácil. Não, não tá fácil. Vocês confiam demais em mim. Eu acho que eu vou fazendo um olhão e vou pra passear. Mas eu tava quase manjando. Eu vou fazendo um olho só, tá, Saturnine? Você me perdoa. Isso foi muito difícil. Tenho que treinar mais. Cara, na real, já fiz makes piores. Tá bonito, tá bonito. Acabei de descobrir que o The Rasmus vai vir pro Brasil. Quem vamos? Quem vamos? Quem vamos? Deixa aí nos comentários. Eu vou pra um show do The Rasmus do Brasil. Cara, finalmente! A Rúbia de 12 anos, ela tá surtando, surtando. Porque quando eu tinha 12 anos, teve The Rasmus aqui no Brasil. E aí eu não fui por quê? Porque eu tinha 12 anos, né, gente? Batom vermelho, né? Porque ela me conhece. Ela me conhece muito bem. Então, eu vou fazer a pele, colocar o celipochiço e aí eu volto pra terminar a maquiagem com vocês, tá? Maquiagem, ela não começa a fazer sentido até depois que você faz a pele, né? Olha que babada essa make, gente. E aí eu ainda coloquei a lente vermelha, né? Porque na foto, no desenho que ela me enviou, eu estou de olhos vermelhos. Aí o que que ela fez? Ela fez o meu famoso cantinho interno, que eu particularmente não sou do tipo que reclama, né? Então eu vou fazer o cantinho interno aqui. E aí ela fez aqui preto, certo? Só que ela colocou o marronzinho um pouquinho ali pra dar aquela profundidade que nós gostamos, né? Então eu vou fazer o quê? Vou pegar o pincel que eu tava usando o marrom e eu vou passar ele primeiro, antes de passar o preto. E aí eu vou vim com sombra preta. Aí eu vou vim naquela sombra preta que eu falei pra vocês, com pouca pigmentação, né? Mas não acabou por aí. Você acha que acabou? Não acabou, não. Aí agora eu vou fazer uma cruzinha aqui, meio que assim, assim, ó. E aí pra cruz eu vou usar o meu delineador e rezar, né? E é uma cruz com a cabeça pra cima, então... Cruz feita. E aí, sabe o que ela fez? Ela colocou umas lagriminhas de sangue. Coisa que eu amo, né? Só que ultimamente eu não ando fazendo muito. Então o que eu vou fazer? As lagriminhas de sangue. Porque ela fez em mim. Então eu vou fazer. E aí pra isso eu vou usar a slug mesmo. Oh my god! Look at her butt! Oh my god! Look at her butt! Tá maravilhoso! E eu não coloquei iluminador e eu acho que eu não vou passar iluminador. Pelo menos não nas bochechas. Aí o que eu vou fazer? Passar batom vermelho, obviamente. Né? Tô de batom vermelho nessa make, então eu vou fazer isso. Tá, querida? Agora eu vou lá arrumar o meu cabelo. Eu já venho falar com vocês. Pode ser? Então, gente. Essa é a maquiagem finalizada. Olha que linda que ficou. É muito parecida com várias das maquiagens que eu já postei aqui no canal. Eu sei disso. Mas eu estava só tentando recriar uma maquiagem que fizeram com um desenho meu, não é mesmo? E eu amei. Ela é maravilhosa. Olha que linda. A gente fica um tempão fazendo as maquiagens. Fica, mas olha que bonito que fica. Entendeu? Então, eu queria agradecer muito a Saturnine por ter feito esse desenho maravilhoso de mim, que eu amei. E também, se você quiser me enviar algum desenho, fique à vontade. Fique à vontade. Ela montei, ela montei. Fique à vontade, tá? É só você me mandar lá no Instagram que eu reposto nos stories. Não se esqueçam que maquiagem é sempre prática. Eu já fiz muita maquiagem zoada e que eu não postei justamente porque eu sabia que estava zoada, mas é tudo questão de prática, tá bom? Então, se você quiser, é só você praticar em casa, pega suas maquiagens depois de você ter voltado do trabalho, sei lá. Pega todas as suas maquiagens, taca tudo no rosto, pinta um olho e uma corta o olho de outra e vai testando, que uma hora sai, tá bom? Então, basicamente é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não faça parte dos 70% que vem aqui no meu canal e não se inscreve. Se inscreve aí, deixa um comentário também, me dizendo se você gostou dessa maquiagem. Você acha que eu fiz igual? Fiz igual? Tá parecido? O que vocês acham? Eu acho que, exceto pela teia de areia, tá quase lá. Mas eu gostei bastante do resultado, tá bom? Então, basicamente é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil pra vocês. Até a próxima aí. Tchau!